Bom dia, não passou no Supremo o pedido do PT, da Confederação dos Metalúrgicos e do Partido Socialista para não ter Copa América. É um absurdo, né? Futebol no Brasil chega até a Suprema Corte. Esse assunto era para CBF, né? Não era para STF. Eu acho que se enganaram o endereço. E depois a ironia, né? Partido dos Trabalhadores. Confederação Nacional dos Trabalhadores. Gente, o próprio Omar Aziz outro dia mostrou que existe a Copa Brasil porque na série B, série C, que tem muito jogador que se não jogar morre de fome e que ele precisa trabalhar para ganhar o dinheirinho dele. Assim como o quitandeiro, o pipoqueiro, a dona do salão de beleza, o dono do barzinho, do mercadinho. E está cheio de gente que vai trabalhar graças à Copa América. Mas é uma hipocrisia ser contra a Copa América. Se está lá, fizemos no último fim de semana os jogos pan-americanos de ginástica. Está aí a Copa Libertadores, o Campeonato Brasileiro, a equipe feminina de vôlei do Brasil jogando na Itália. Nós escolhendo o pessoal que vai daqui a pouco, em 40 dias, para a Olimpíada de Tóquio. O Japão só vacinou 3% da população. Então está uma coisa assim. E aí o Supremo aceita isso. Não passou no Supremo. A maioria foi contra. Não passou, mas não faz sentido, meu Deus do céu. Mas enfim, o Supremo está aceitando tudo. O Supremo ontem impediu que o governador do Amazonas, que é o principal objeto da crise de oxigênio em Manaus, que ele não viesse à CPI. A ministra Rosa Weber deu um aliminar dizendo que ele só vai se quiser, mas ele não precisa ir. Claro que ele não foi. É como não soprar o bafômetro se você tomou álcool. Na verdade, está se incriminando. Sabe que se falar vai afundar. Então ele não foi. Agora, em compensação, a CPI não tinha mais o que fazer durante o dia. Votou e aprovou, porque tem maioria lá, o pessoal da Inquisição, quebrar o sigilo bancário de gente que não tem nada a ver com coisa nenhuma. O sujeito que está lá se doando, que está ajudando, voluntário, como o empresário Carlos Wieser. Sigilo quebrado. Bancário, telemático, telefônico. A doutora Mayra, meu Deus do céu. Ernesto Araújo, general Pazuello, é macartismo. O nome disso é macartismo. Ou expurgo soviético, ou revolução cultural chinesa. É um totalitarismo. Inquisitório. Isso é inquisitório. Mas, enfim, Elcio Franco está nessa também. É uma lista de 17 pessoas, ou mais do que isso, nessa perseguição aí. Mas tudo bem. Eu acho, eu tenho certeza que toda essa gente não tem absolutamente nada para esconder. A CPI vai continuar com aquela cara de quem faz a pergunta e recebe a resposta e insiste porque não era a resposta que queria ouvir. Até agora só recebeu respostas diferentes daquilo que ela pensa que é. É isso que está acontecendo lá. Bom, eu falei em vacina, eu estou preocupado. Eu vejo notícias do Chile. O Chile virou modelo do mundo de vacinação. Metade da população adulta está vacinada. 75% da população está vacinada com a primeira dose. Uma campanha de vacinação que foi exemplar. E, a partir de amanhã, é quarentena na região metropolitana de Santiago. Em toda Santiago. Quarentena porque os hospitais estão lotados e aumenta o número de casos. 85% das vacinas são Coronavac. Então, isso é algo preocupante. E aí eu vejo os números de lá. Número oficial. Só 60% dos internados não receberam a primeira dose ou nenhuma das doses. Ou seja, 60% dos internados não receberam as duas doses. Portanto, isso não diz, né? Portanto, 40% dos internados receberam as duas doses. Fica... Preocupa. Não há dúvida que preocupa. Bom, gente. Por hoje é isso. Aproveitem o fim de semana. De Brasília, Alexandre Garcia.